A criptografia exerce hoje um papel fundamental na comunicação, principalmente quando essa comunicação ocorre em meios inseguros. Falo não só da confidencialidade, mas também de outros aspectos que a criptografia nos proporciona nessa comunicação. Hoje eu vou iniciar aqui uma sequência de vídeos sobre criptografia com práticas em Python. Lembrando que o meu livro é de graça e está na descrição. Tudo bem? Mas antes, vamos falar aqui alguns dizeres aqui. A prática do curso, senhor YouTube, todo o conteúdo será administrado em meu próprio ambiente controlado. Então você não pode me censurar sobre meu ambiente. Se algum aluno faz algo fora deste contexto, ou seja, de seu próprio ambiente, é de responsabilidade do aluno. Qualquer marca, qualquer empresa, qualquer coisa que eu cite aqui não é para denigrir a imagem de ninguém, é apenas para fins educacionais. O livro está na descrição e é de graça. Clicou, leu, nem cadastro, eu vou lhe exigir. Olá, eu sou OverlordZone55 e hoje eu vou falar sobre criptografia. Como trabalhar com comunicação. Lembrando que esse curso também é prático. Eu sempre faço uma introdução teórica, explico. Toda prática sem teoria é tentativa e erro, então eu explico. Logo em seguida, partimos para a prática. E já estamos iniciando vários projetos de código aberto no GitHub que levam em consideração tudo que esse livro, entre outros livros que eu já escrevi, falo. Criptografia. Para que serve isso? Então nós vamos ver aqui para que serve a criptografia, o papel da criptografia na comunicação hoje segura, em meios inseguros. O termo criptografia tem sido associado ao problema de proteger e analisar esquemas de confidencialidade. Mas, embora isso seja muito visível, a confidencialidade do que eu estou transportando, há outros papéis também. Parece que criptografia é só para confidencialidade? Não. Vou demonstrar nesse texto também outros papéis. No entanto, desde a década de 70 já se pensava em trabalhar com formas de se trabalhar assinaturas digitais não falsificáveis. Mas, principalmente, para garantir a identidade, naturalmente, pela identidade, pode-se também definir a integridade da informação. Afinal, se algo não é confiável e a autenticação não foi aplicada, então eu não posso confiar. Alguns papéis são muito associados. Então, desde o princípio, se pensa em trabalhar, e isso já na Guerra Fria, com relação à autenticidade. Não adianta um país receber informações técnicas de espiões em outro país, se não é possível validar, então, a autenticidade ali. Bom, então, conforme eu falei, temos que pensar em criptografia, não só na confidencialidade, mas também na questão de irretratabilidade da informação, no qual quem produziu a informação não pode dizer que não produziu, está registrado que foi ele. E é possível se provar isso através de criptografia, a integridade da informação, que ela não foi corrompida ao longo do meio inseguro, não é? Lembre-se que o capítulo de Sniffer está aí, você consegue ver dados passando na rede. Veja no meu livro, o capítulo de Sniffer já está pronto e os vídeos já estão gravados e no canal. E há, naturalmente, a autenticidade, embora muitos associam, então, a integridade e irretratabilidade à autenticidade. Eu separei aí, porque nós vamos trabalhar isso ali de forma distinta. Mas vamos lá, por que, então, a criptografia é tão importante? Os meios são inseguros, o seu computador é inseguro, o seu celular é inseguro, tudo é inseguro nesse meio. Não é seguro você estar aqui neste canal, por exemplo. Não é seguro você estar no meu canal do Telegram. Nada é seguro nesse mundo. A criptografia, então, pode nos ajudar ali, então, a viver nesse cenário inseguro. Você tem tudo no seu computador, sem criptografia, você se comunica por HTTP, FTP, você vai encontrar inúmeros problemas em sua vida, ok? Lembre-se também, eu também vou descrever vários protocolos, então, em um capítulo à parte sobre protocolos, modelos e camadas, beleza? Então, o problema de fornecer a comunicação secreta em mídia insegura é o problema mais tradicional e básico, então, nesse cenário de criptografia. E vai nos trazer ali, então, o problema ali, que vai buscar a... Bom, principalmente se tem hackers no caminho. Ah, mas você é um hacker, você pode ser hacker, você pode ser usuário comum. Isso aqui é para todos, tá? Lembrando que os maiores ataques que eu já recebi foram de grupos hackers. Então, é um ambiente muito inseguro. Não confie em ninguém aqui. Mensagem. Então, vamos supor, então, que a tua esquerda, você tem o remetente e a tua direita, você tem o destinatário. Vamos ver aqui o básico, o básico de uma criptografia que busca a confidencialidade na troca de uma informação. Lógico, a IED é 10, a IED é pop, a IED é YouTube. Você vai ter uma mensagem ali que você vai querer trocar entre o remetente e o destinatário. Chamamos isso de texto plano. Texto plano. Se eu mando essa mensagem no canal, o hacker consegue facilmente detectar o texto plano. Bom, existem vários protocolos que trabalham com texto plano. Certo, cito HTTP, cito FTP, SMTP, é o net. Beleza? E o que eu estou falando? Que quando você transporta palavras-chave como password, então mecanismos começam a monitorar aquela comunicação. Mesmo que você faça um embaralhamento básico, tipo uma cifra de César, você já atrapalha esses mecanismos automáticos. Beleza? Eu vou explicar ainda o que é cifra de César, o que é embaralhamento e o que é criptografia mais pra frente nos próximos vídeos. Mas está tudo escrito no livro, que aí é de graça. Curta sempre esse canal, compartilhe. Então, vamos lá. Você passa por um mecanismo de criptografia. Eu ainda vou explicar o que é criptografia. Vou explicar sobre as características de uma criptografia. A mensagem, então, ela passa a ser alterada. Lógico, né? Aí é dia 10, virou aquela sequência de caracteres ali, lembrando que eu sou dislexo. Por isso, eu não posso definir o que é aquilo. E essa mensagem, então, ela é transportada pelo meio, do remitente até o destinatário. E nesse meio, está o hacker, por exemplo, sniffando. Volto a lhes alertar. O canal, aqui, tem a playlist Sniffer em rede. E lá, inclusive, eu mostro como buscar senhas de FTP na rede. Lembrando que sempre o cara comete a besteira de criar o mesmo usuário e senha para o serviço FTP da empresa. Então, se você sniffa e pega do FTP o usuário e senha, a grande chance desse usuário e senha, ele ser o mesmo do servidor Linux. E aí você ingressa com a conta do cara. Porque o FTP vai transportar a mensagem sem a criptografia no canal. Então, o Sniffer Hacker consegue obter. Lembrando ainda, para os senhores, que nesse canal eu falo muito sobre a topologia da rede e como o Wi-Fi é um problema. Como o Wi-Fi é uma maldição, né? Olha os problemas aí, tá? Curta sempre esse canal, compartilhe e fique comigo que você vai ficar fera em Linux. Então, no destinatário, você chega a mensagem. A mensagem, ela foi roubada pelo hacker também. Mas o hacker ali, ele não consegue fazer nada. Por quê? A criptografia, nós vamos ver que eu tenho alguns inputs na criptografia. O oriétimo, alguma informação privada entre o remitente e destinatário que o hacker não tem. E, naturalmente, o próprio texto que foi colocado pelo remitente e que será descriptografado, tá? Nem o hacker e nem o destinatário tem o texto a princípio. Terá que ter o processo de descriptografia. E nós vamos ver que o hacker terá, então, um grande esforço computacional para quebrar essa criptografia. Nenhuma criptografia está livre de uma descriptografia. Lógico, tudo é desfeito. Preste atenção, ser humano. Se o ser humano faz um nó, o ser humano desfaz um nó. Vou repetir. Aprendi isso com um grande especialista em segurança da informação. Se o ser humano faz um nó, o ser humano desfaz um nó. Mas é natural que pode ser que, para o hacker, isso exija um poder computacional que não vale a pena, então, fazer esse trabalho. Nós vamos também no livro falar, na verdade, o livro já tem, vou colocar nos meus vídeos, a questão, então, de funções one-way functions, né? As funções, então, de caminho único, né? E aí eu vou falar sobre a complexidade computacional. Bom, então, baseado no input, na descriptografia, da mensagem criptografada, provavelmente alguma coisa comum entre o remetente e o destinatário, mais o algoritmo, eu vou, então, do destinatário obter a mensagem correta. O hacker fica a ver navios apenas com o texto criptografado, tá? Mas veja, preste atenção, o que é confidenciabilidade e o que é autenticidade. Preste atenção, há muitos ataques aonde ele deixa de ser passivo e passa a ser ativo em uma rede. Preste atenção, deixa de ser ativo, desculpa, deixa de ser passivo e passa a ser ativo em uma rede. Eu não posso dar, eu, destinatário, né, dar a essa mensagem certeza da autenticidade que foi enviado pelo remetente. O que o hacker pode ter, então, injetado essa mensagem na rede. Inclusive, isso é um grande problema do Projeto Borg. Quem não sabe o que é o Projeto Borg, acompanha o meu canal. Eu também tenho um outro canal e um outro canal e um outro canal. Vários canais, mas o Projeto Borg ali, ele passa por esse problema. E nós vamos, naturalmente, descrever a solução do Projeto Borg para esse problema. Bom, a pergunta que fazem, então, com frequência é É possível reveter um texto criptografado? Sim, é possível, conforme eu falei. Há processos que exigem um poder computacional muito grande, que conseguem desfazer isso, sim. Mas o qual custo com relação ao que eu vou ganhar com isso? Se é um texto cifrado de uma transação bancária que vale muita coisa, ótimo. Talvez valha a pena. Se é apenas uma mensagem trocada entre duas pessoas que estão combinando de fazer sexo atrás do muro de alguma casa, de um terreno baldio, ou isso pra mim não me importa. A não ser que isso for uma princesa. Ando falando isso com o príncipe árabe. Aí vale a pena muita coisa, né, galera? Vocês já viram que deu a merda, né? Vamos lá. Então, é possível, desde que vale a pena fazer isso aqui. Então, se você tá chegando em um nível de hackativismo muito forte, que a Polícia Federal já está na tua cola, filho, aumente teu nível de criptografia. Seja um cypherpunk. A divisão do conteúdo se baseia nos conceitos, então. Vou falar nesse conteúdo aqui de vários conceitos muito importantes, mas eu vou dividir assim. Vou falar sobre algoritmos de chave simétrica, vou falar algoritmos com chave assimétrica, e nós vamos, daqui a pouco, mostrar com mais detalhes, e o One-Way Function pra falar das hash. MD5, SHA1, vou falar ali, chave simétrica ali, vou falar de AES, chave INTE, entre outras chaves assimétricas, vou falar de RSA, de Hellman, entre outras coisas, outros conceitos, né? Coisas. Tem que parar de falar isso. Bom, e uma dica aqui pra vocês, tá? Eu já vi isso aqui na minha vida. Eu já passei por esse problema. Eu vi numa empresa, tá? Feito por um colega meu. Não crie seu próprio algoritmo pé de boi. Eu vou mostrar na sequência, no próximo vídeo, o porquê você não pode criar seu próprio algoritmo de criptografia. E eu não recomendo. Eu já vi. Então, curta sempre, compartilha esse canal, ajude esse canal a crescer, porque quando eu cresço, mais conteúdos, eu coloco nesse canal, porque eu posso me dedicar mais tempo. Lembre-se que eu tenho contas pra pagar. Eu tenho que trabalhar pra me manter. Até o próximo vídeo.